Olá, essa é a nossa nona aula do nosso curso de flash, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a interpolação clássica, como que vai funcionar a nossa interpolação clássica. Então, eu vou criar aqui uma elipse no lado esquerdo da página e vou converter ela em símbolo. Para que eu vou fazer isso? Transformar ela em um gráfico, convertendo em símbolo? Porque a interpolação clássica ou é aplicada em imagens ou também é aplicada em símbolos. Eu vou selecionar aqui o tipo gráfico mesmo, não vou nomear, não vai ter necessidade nesse caso, e vou transformar o meu objeto em um símbolo. Eu queria fazer ele sair da parte esquerda da tela, passar para a direita, eu vou inserir aqui mais ou menos uma distância de 20 quadros, inserir um keyframe no quadro 20, basta apertar com o botão direito, já mostrei isso, inserir o quadro-chave, ou utilizar a tecla IF6 e vou levar ele no quadro 20 para o lado direito da minha página. Entre eles, eu não posso agora criar uma interpolação de forma, justamente por isso, porque ele não é uma forma, ele é um gráfico, eu vou criar uma interpolação clássica onde ele vai andar de um lado ao outro, assim como na interpolação de forma. Na interpolação clássica, eu também posso modificar o formato do objeto, que ele vai ser aplicado ali de acordo com a modificação em que eu fiz. Então, ele vai partir de um determinado tamanho e vai perdendo também aquela forma, ou se ajustando da mesma forma da interpolação de forma. Porém, na interpolação clássica, eu utilizo para aplicar em grafos. O que eu posso fazer quando eu transformo um objeto em gráfico? Eu posso criar, por exemplo, um efeito interessante, que é um efeito aqui de linha guia. Criar uma linha, por exemplo, eu queria mudar o movimento da minha animação. Antes de mostrar isso aí, deixa eu só mostrar uma outra coisa referente à interpolação clássica, que é bem interessante, que é a atenuação da minha animação. Se eu aumento essa atenuação, coloco ela aqui, por exemplo, no máximo, que é 100, repara que quando eu der enter, ele vai mais lento no final. Então, reparem aí, ele deixa aquele objeto com uma lentidão no final. Se eu coloco essa atenuação menos 100, que é o limite máximo aí também, ele vai mais rápido. Então, tem essa modificação aí. Além da atenuação do objeto, deixa eu voltar aqui para zero, que é o padrão. Vou digitar ali, que é mais fácil. Pronto. Só dar um duplo clique em cima dessa opção e digitar, porque essa barra de rolagem ali é bem complicadinha. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho para poder editar a minha atenuação. E vou fazer o seguinte, criar aqui, por exemplo, um ponto de controle onde vai para um lado e para o outro. Repara que ela vai vir até um certo ponto e vai voltar. Isso não é mudar a direção do objeto. Mudar a direção dele eu vou mostrar agora. Então, ela vai, volta e vem de novo. Então, dá para me mexer ali também na atenuação, que seria essa direção mantendo a mesma linha. Ele sempre procura na interpolação clássica a menor distância do ponto A ao ponto B. Mas eu posso também mudar essa distância, criar uma guia de movimento aí no flash. Não mudou muito para a versão do CS4 para o CS5. Basta clicar com o botão direito aqui em cima da camada 1 e marcar essa opção adicionar a guia de movimento clássico. Uma coisa que é muito importante e comum os alunos se confundirem e errarem é desenhar essa guia de movimento na camada do objeto. Eu tenho que desenhar a minha guia de movimento na camada guia de movimento clássico, ali em cima, que foi adicionada acima da camada onde tinha o objeto. Posso usar a ferramenta de linha, caneta. Eu vou utilizar aqui a ferramenta lápis para fazer esse desenho. Vou clicar aqui no meu objeto e vou fazer aqui a linha onde eu queria que essa bolinha passasse. Vai dar certo? Não. Por que não vai dar certo? Eu vou dar Enter e vocês vão ver que não vai dar certo. Por que? O ponto inicial dela tem que ser no meio aqui, no centro do meu objeto, na linha. Está ali porque eu estava vendo esse objeto e desenhei no ponto correto. Agora, e o final? O final não está no centro do meu gráfico. Então, o meu gráfico tem que estar passando sobre essa linha de movimento ali. Então, se eu der Enter agora, eu consigo visualizar. Vou apertar o Ctrl Enter para que vocês possam ver melhor, para que ele deixe a animação contínua. Repara que ele segue perfeitamente aquela linha em que eu pedi para ele seguir, em que eu desenhei. Mas, e aí? E se eu quisesse fazer, eu vou só desfazer aqui essa linha, é uma linha perfeita. Eu não sei, eu não estou vendo. Aqui, a primeira, eu consigo acertar a linha. Eu começo a linha daqui, mas e o último? Eu não estou vendo. Então, eu tenho algumas opções aqui, que é o papel de transparência, onde eu posso visualizar outras camadas. Tem a opção aqui para editar os múltiplos quadros. Eu posso marcar essa opção que ele vai deixar aqui. Ele marcou para me editar do 1 ao 5, o movimento que tem do 1 ao 5. Eu queria ver tudo. Então, eu vou pegar essa linha e vou arrastar ela até o 20A. Agora sim, eu vejo meu primeiro objeto e o último. Posso desenhar a minha linha guia. Lembrando, eu vou clicar na camada da guia e vou desenhar ela agora, partindo do primeiro ponto ao último ponto. Agora sim, fica mais fácil. Então, ele já deu certinho. Então, é só marcar essa opção ali, de transparência, e habilitar aqui a distância entre os quadros em que eu quero visualizar. Então, eu consigo controlar aí, de forma fácil, a minha interpolação. Na próxima aula, eu vou passar uma outra atividade, vou criar uma animaçãozinha para falar um pouco mais dessa guia de movimento e da interpolação clássica. Vou fazer uma bolinha como se fosse um sistema solar, girando em torno ali de um objeto. Então, ela fazendo um movimento aqui, circular. Então, na próxima aula, nós fazemos isso aí. Um abraço aí a todos. Continuem acompanhando as nossas videoaulas. Um abraço aí.